Se vestibulando, se preparar pro Enem e pros vestibulares é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores desafios que a gente pode enfrentar na nossa vida. Não é fácil, mas eu tô de volta na parte 2 desse vídeo de como eu estudei pro Enem, como eu consegui a minha aprovação pra ajudar vocês, mais uma vez, dar dicas. Então, vamos lá! Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 18 anos e agora no CISU 2021 eu consegui a minha vaga, garantir a minha aprovação em primeiro lugar pro curso dos meus sonhos, que é jornalismo, na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. E nesse vídeo eu vou continuar te ajudando a passar no Enem ou a simplesmente não cometer os mesmos erros que eu cometi e a estudar ali da melhor maneira possível pra garantir também a sua aprovação, que eu não tenho dúvidas de que você vai garantir. Pra você que caiu aqui de paraquedas e que não assistiu a parte 1 desse vídeo ainda, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição. Então, vai lá acompanhar a parte 1, que lá eu introduzo, começo a dar dicas valiosas, também tem muita coisa boa naquele vídeo. Então, assiste lá, depois você volta aqui pra continuar conferindo. Então, sem mais enrolação, agora vamos pro que interessa, vamos pra mais dicas. Então, nós vamos começar com ela, que eu sei que é o terror de muitos de vocês aí e também é o meu, no caso, a matemática, como eu fiz pra estudar matemática pro Enem. Tem vídeo aqui no canal também contando das minhas notas do Enem, vocês sabem que foi a matéria que eu menos, né, a área do conhecimento que eu menos tive acertos. Mas, ainda assim, eu consegui acertar um número legal de questões, consegui ter uma média ali que me deu, né, um passinho a mais pra garantir a minha aprovação. Então, vamos lá. Gente, matemática sempre foi uma dificuldade muito grande pra mim, uma pedrinha no meu sapato. Se tinha recuperação de matemática na escola, eu tava. Eu sempre tive muita, muita dificuldade, eu sou uma pessoa de humanas, né, e de linguagens. Mas, a matemática do Enem, particularmente, ela é uma matemática que você consegue, sim, garantir uma nota se você tiver a estratégia certa. E como a gente tem a estratégia certa, vocês me perguntam. Acho que todos já estamos familiarizados com a lindíssima da TRI. Mas, pra quem não tá, é a teoria de resposta ao item. Basicamente, no Enem, cada questão tem um peso diferente. Vai te dar, cada questão vai te dar uma nota diferente. E a TRI de exatas, eu acho que ela é uma das mais fáceis de serem lidas, assim. Porque, o que a TRI, ela vê? Ela vê a sua coesão, a sua coerência, desculpa, pedagógica. Ou seja, você tá acertando mais questões fáceis ou você tá acertando mais questões difíceis? Se você tá acertando questões difíceis e errando as fáceis, você tá chutando. Então, eles abaixam a sua nota. Acho que é mais ou menos assim por cima, mas o que você tem que fazer na prova de exatas é acertar as questões fáceis. Aquelas questõezinhas que você tem que ler duas vezes, sabe, pra falar, Meu Deus, é realmente isso? Será que é pegadinha? Porque no Enem sempre tem uma outra que a gente fica assim, meu Deus, não pode ser verdade isso aqui. Mas, então, se o que mais vai te dar pontos em exatas no Enem é o básico, o que você precisa estudar é o básico. Não fica tentando estudar matérias muito complicadas ou aquela matéria que você aprendeu, sabe, ali no terceiro ano de ensino médico, você falou, meu Deus, o que é isso? Não. O que eu fiz? Eu peguei a Toriliche do Ferreto aqui no YouTube, se eu não me engano, de matemática básica, e eu estudei tudo, gente. Desde continha de mais, menos, dividir e vezes. Isso fez uma diferença tremenda. Como eu disse, eu vim de escola pública e eu nunca tive uma base muito boa de matemática, de exatas e natureza no geral, eu não tinha uma boa base. E é como construir uma escada. Como que você vai querer construir a escada de cima? Não, você precisa ir colocando degrauzinho por degrauzinho, e foi isso que eu fiz. Eu voltei desde o início e estudei o básico. É isso que você precisa acertar no Enem. Em exatas, principalmente pra gente que é de humanos e que tem mais dificuldade nisso, não adianta ficar querendo acertar aquelas questões cabulosas e difíceis, não. Foca no fácil. Como eu disse, tem essa playlist do Ferreto. Eu recomendo demais pra vocês. Eu fui vendo as matérias que mais caíram no Enem, e um vídeo ou outro eu ia pulando pra não perder tempo, pra ir direto no certo, né? Batendo de novo nessa tecla do estudo direcionado que eu falei no primeiro vídeo. Então, eu recomendo bastante essa playlist pra vocês, tá? Aqui no YouTube. Mas, comecem pela Matemática Básica, principalmente se você tem muita dificuldade. E se não tem também, é sempre bom, sabe? Você reforçar a sua base pra continuar. Então, acho que essa é uma dica valiosíssima. Foi isso que eu fiz. E eu demorei muito pra fazer isso. Eu fui querer correr atrás da Matemática Básica, faltando dois meses pro Enem. Então, não cometam, de novo, não cometam esse erro. Não façam igual a mim. Já começa desde o início pela Matemática Básica, e depois você vai evoluindo nos seus estudos. Tá, agora a gente já falou de exatas, e vamos pra área do Enem que eu mais gosto, que é linguagens. Eu sei que muita gente tem dificuldade em estudar linguagens. Eu também tinha essa dificuldade. Não é nem porque é muito difícil, mas é como que eu vou estudar uma prova que é basicamente a interpretação de texto, sabe? É bem complicadinho mesmo. Mas, uma dica que eu usei pra estudar linguagens e que me ajudou muito, e eu sei que vai te ajudar também, é o simulados. Mais uma vez, batendo na tecla de novo do vídeo anterior de fazer simulados. Gente, eu acho que essa é a maneira mais eficiente de você estudar pré-linguagens. A menos que você seja um leitor ali de livros muito árduo e tenha lido a sua vida inteira. Nossa senhora, você bateu o ano no texto, você já sabe o que tá te pedindo. Caso contrário, fazer provas antigas, sabe? Refazer questões de Enems anteriores de linguagens é o melhor. Porque, pensa comigo, você vai fazendo as provas antigas. Você já vai meio que ficando treinado, sabe? Você vai conhecendo o estilo de questão do Enem. Como eu já disse, o Enem, ele não sai muito da caixinha. Ele sempre vai estar te cobrando ali praticamente a mesma coisa. Pode até variar de um ano pro outro, mas é pouco. Então, você ir fazendo questões, já vai ficando treinado, você já vai sabendo exatamente o que ele tá te pedindo. Tipo, ah, ele vai te dar um texto lá de 30 linhas, mas no final de tudo, ele tá te pedindo. O enunciado vai te pedir só um trechinho ali da primeira linha desse texto. Nós, vestibulando, sabemos melhor que ninguém que a prova de linguagem do Enem, ela pode ser bem traiçoeira. Eles dão aqueles textos gigantescos e, no fim, pra você responder a pergunta, às vezes, você nem precisava tanto assim do texto. É realmente cansativo, sabe? Você tem que ter um treino ali a mais de interpretação de texto pra não se cansar tanto ali na hora do vamos ver, na hora da prova. Então, literalmente, você pegar as provas antigas e ir fazendo questões e treinando, você já tá treinando essa interpretação de texto e você já tá conhecendo melhor o estilo de prova do Enem. O que é maravilhoso. E você não vai ficar tão cansado. Quanto mais simulados você faz, mais você fica ali na ativa e você não cansa tanto. Porque, lembrando, linguagens é no primeiro dia de prova do Enem. Então, você ainda vai ter uma redação e humanas pra fazer, que humanas também tem muita interpretação de texto. Então, faz isso. Vai treinando através de provas antigas. Eu acho que essa é a melhor dica. Quando você não quer fazer um simulado inteiro também, pega algumas questões. Tem bancos de questões maravilhosos aqui na internet. Só pegar, resolver ali umas questões por semana, tipo, Ai, tudo bem, hoje eu já estudei matemática e natureza, agora eu vou estudar um pouquinho de linguagens. Faça exercícios. Faça provas antigas. Agora, vamos pra dica da prova de humanas. E, gente, o que que tá acontecendo com humanas nos últimos Enems, assim? Não sei se vocês acompanharam, mas no Enem 2020, a prova de humanas foi basicamente uma grande questão de geografia física, de sociologia e filosofia. Sabe? História, geopolítica, quase não caiu. E, normalmente, são matérias que a gente dá mais enfoque, sabe? Então, a dica é de ouro pra vocês. Se eu pudesse apostar em alguma coisa, eu apostaria que no Enem 2021 não vai ter uma mudança tão grande, assim, na prova de humanas, que eles vão continuar cobrando bastante geografia física, sociologia e filosofia. E se você parar pra pensar, essas normalmente são matérias que a gente não dá tanto enfoque, assim, nos estudos. Pelo menos filosofia e sociologia, não. Nos meus estudos pro Enem não foram matérias que eu estudava muito, eu acho que eu estudava uma vez por semana. Cada uma delas, eu assistia ali uma videoaula, fazia um resumo e tal. E não caiu, despencou. No Enem 2020, no Enem 2019, eu não tenho, não me recordo muito bem, mas eu acho que caiu bastante também. Então, deem enfoque pra filosofia e sociologia. Muitas das questões de humanos, humanos também é muita interpretação de texto. Então, muitas das questões vocês vão conseguir resolver só com a interpretação de texto, mas você ter um conhecimento daquela matéria já vai te colocar muito à frente, vai te fazer resolver a questão mais rápido. E no Enem, o tempo é um grande inimigo nosso. Então, é isso. Estudem bastante geografia física. Eu não gosto muito de geografia física, então eu dei muito, muito enfoque pra geopolítica. Nos meus estudos, tipo, bloco econômico, economias dos países, eu estudei muito, muito isso. A geografia internacional também. Eu estudei muito história do Brasil, gente. O tanto que eu estudei de história do Brasil e não caiu quase nada. E é por isso que eu falo pra vocês prestarem bastante atenção nisso. Não deixem de estudar essas matérias que, tipo, a gente acha que vai cair mais nessas matérias, que teoricamente a gente considera mais importantes. Como, por exemplo, estude sim a história do Brasil, mas não foque somente na história do Brasil, porque eu fiz muito isso. Eu estudei muito, muito, muito. Todos os presidentes da República, Brasil Colônia, o Brasil Império. Estudei tudo e não cobraram quase nada. E eu cheguei lá e, tipo, era filosofia e sociologia e algumas questões de geografia física. Então, não façam isso. Estudem, sim, história. Estudem geopolítica. Mas, bem assim, um foquezinho aí em sociologia, filosofia e geografia física, porque, realmente, despencou do ENEM 2020. E se eu pudesse fazer uma aposta agora pro ENEM 2021, eu acho que também vai andar por essa linha. O que estudar exatamente de filosofia, sociologia e geografia física está no vídeo anterior desse, na primeira parte desse vídeo. Eu deixei na descrição dele o link de sites que pegaram os últimos 5 anos de ENEM e colocaram em tabela as matérias que mais caíram. Então, é pra vocês certeiros nos seus estudos mesmo. Só voltar no vídeo anterior e entrar nesses links. Bom, gente, eu acho que foi isso. Eu não tive um estudo perfeito, me vestibularam um método de estudos revolucionário, mas foram essas dicas, essas pequenas mudancinhas que a gente faz nos nossos estudos, que me ajudaram demais a garantir a minha aprovação. Eu ia aprendendo com base nos meus erros. Então, eu tô aqui, né, pra não permitir que vocês cometam os mesmos erros que eu, pra vocês já irem ali certeiros no que vocês precisam e garantirem a sua vaga na Universidade dos Seus Sonhos, no curso dos Seus Sonhos, que eu não tenho dúvida de que você vai conseguir. Espero de verdade que essas dicas tenham sido úteis pra vocês. Eu quero deixar claro que as minhas outras redes sociais estão abertas, entendeu? É só me mandar uma mensagem por lá. Se você quiser alguma ajuda em outra matéria, ou então, Duda, como que você fez isso? Me explica melhor isso. Eu fico muito, muito grata e muito feliz. De poder ajudar vocês da maneira que eu puder. Então, não precisa de ter vergonha. Me manda um direct lá no Insta ou me chama em qualquer outra rede social, que eu tô sempre à disposição pra ajudar vocês da maneira que eu puder. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Daqui uns meses eu tô me mudando pra universidade. Eu vou me mudar pra uma cidade grande em outro estado. e eu vou mostrar tudo, tudo pra vocês. Como vai ser a mudança, o início da universidade, a adaptação. Vai ser muito, muito incrível, não tenho dúvida. Não esquece de deixar o seu like também, que me ajuda demais a levar o canal e esse vídeo pra mais e mais pessoas. Muito, muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.